Ai, que trem aqui sem vergonha, ô, Mumu Mas o tranco sozinho não faz nada, meu filho Cadê você, Mumu? Marcelo, vem pra cá, meu filho É baião! Filho de pé de serra do sertão queimado Me criei pisando em cobre e vaquejando gado Ando sete e lego tanto pra dançar torrado Danço quatro, noite inteira, esse pinicado O meu fraco é caça-peve rastejado atu Invocar no mameleiro, derrubar zebu Pesca de redita rá, falar no bateu E dançar um tá abofado em caruaru Sou notista verdadeiro, sou desconfiado Bebo, danço, canto, corpo e não sou assombrado Pra todo lugar que eu vou, levo punha de lado E só danço, anipacão e cabra macriado Ah, baiãozinho bom danado Esquenta, meu filho Sou filho de pé de serra do sertão queimado Me criei pisando em cobre e vaquejando gado Ando sete e lego tanto pra dançar torrado Danço quatro, noite inteira, esse pinicado O meu fraco é caça-peve rastejado atu Invocar no mameleiro, derrubar zebu Pesca de redita rá, falar no bateu E dançar um tá abofado em caruaru Ah, baiãozinho danado Sou notista verdadeiro, sou desconfiado Bebo, danço, canto, corpo e não sou assombrado Pra todo lugar que eu vou, levo punha de lado E só danço, anipacão e cabra macriado Ah, o cabra macriado se lasca Na Paraíba ele apoia de peixeira Não sei aqui Ai, ai, ai Vai, meu filho A sede A sede Uma chapa Você já sabe A chapa Eu esqueci E agora Eu vou falar Ah, deixa eu ver. 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 Não sei. Ah, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Ah, yeah. Ah, deixa eu ver. Ah, yeah. Ah, yeah.